A gente ficou com a língua de fora agora Ai, que mamazinho mais gostoso da minha mãe gata Mas tem que filmar a gata também, amor Eu já filmei já Ela descobriu que tem leito na gata, agora é essa Nossa, o detalhe desse A gente ficou com a língua de fora A gente ficou com a língua de fora